Música Construído há 34 anos, o Teatro Plácido de Castro, o Teatrão, era referência dos fazedores de cultura do Estado. Por aqui passaram festivais, musicais, encontros literários, teatro e exposições de arte. Hoje o prédio do Teatrão está todo destruído. Há oito anos ele começou a apresentar problemas na estrutura. Os governos que foram passando, ao invés de resolver o problema, decidiram fechar as portas ao público. O problema se agravou quando os vidros, que ficam na parte da frente, começaram a cair. Havia o risco de acidentes graves. O prédio foi interditado e desde então vem sendo deteriorado pela ação do tempo e do descaso da Fundação de Cultura do Estado. A madeira que cobria parte de concreto está podre, caindo. O cimento está rachado em todos os locais. As infiltrações destroem as paredes. O cupim acaba com as portas. Não foi permitida a nossa entrada. Mas a situação da sala, onde fica a administração, com buracos no teto e infiltrações, dita como deve ser a parte interna do prédio. O presidente da Fundação de Cultura disse que esse problema vai acabar. A licitação para as obras de reforma está quase pronta. Logo vai se conhecer as empresas que vão recuperar o prédio. O processo de licitação agora está na fase final. E a partir de fevereiro agora, o governador do estado já vai dar ordem de serviço para que seja realmente recuperado um espaço tão maravilhoso que é um espaço símbolo da cidade de Rio Branco. O governo do estado estima que vai gastar 5 bilhões de reais para poder recuperar todo o prédio do teatrão. Mas essa reforma ainda não será suficiente para abrir essas portas para o público. É que o governo precisa de mais dinheiro para a compra dos equipamentos e dos móveis, principalmente as cadeiras. A última reforma no teatrão foi realizada em 2008. Com a obra, se ganhou mais espaço e tinha capacidade para 500 pessoas. Todos os móveis e cadeiras foram retirados e agora o estado precisa comprar os novos. Com o sistema de ar-condicionado, o governo vai precisar gastar mais 3 milhões de reais para poder trazer de volta o encanto que era um evento no teatrão. Com o sistema de ar-condicionado, o governo vai gastar mais 3 menosрузas, o governo vai precisar gastar mais 14 milhões de reais para a compra dosidores. Com o sistema de ar-condicionado, muitas França, o governo vai gastar mais 4 milhões de reais para poder mostrar o conjunto. Com o sistema de ar-condicionado, o governo vai gastar menos 28 milhões de reais para aprender.